O que é o Elétrica? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar por toda essa diversãozinha aqui do Elétrica. Vambora. Olha só, o Elétrica é um jogo do Lucas. A proposta do jogo é que os jogadores representam companhias tentando iluminar cidades, são essas pecinhas rosinhas aqui, através de toda a extensão de uma rede elétrica efetivamente. Então você vai ver aqui do teu canto esquerdo do tabuleiro que o jogo vai contar com a hidrelétrica, com as torres de transmissão, com subestações, postes, até chegar na cidade. Este aqui é o caminho que uma rede elétrica, uma rede de hidrelétrica faz até chegar na tua residência. Essas peças são importantes porque o jogo vai ser basicamente uma colocação de tiles, de peças que estão aqui. Nós vamos, durante o jogo, abrir e colocar essas peças em jogo, porém nós também precisaremos construir essas estruturas para fazer com que a energia saia de uma hidrelétrica e chegue até a cidade. Tá bom? Belezinha. Ele tem um princípio básico de respeitar essas construções, mas eu já chego lá. Qual que é o funcionamento mecânico do jogo? Então, basicamente, na sua vez, você vai ter duas ações possíveis. Ou você coloca um tile, você coloca uma peça no mapa, ampliando o tabuleiro. Você pode alocar aonde que você quer, onde você quiser, respeitando algumas regras de alocação. Ou você constrói uma construção em uma peça qualquer no mapa, desde que esteja possível. Ok? Então, ou você põe uma peça, ou você constrói uma peça. Existe uma variaçãozinha, mas eu explico ela já já. Quando você coloca uma peça, um tile, ela sempre tem que estar adjacente a uma outra que já esteja no mapa. Sim. Regras de colocação. Caso você opte por fazer a colocação de uma peça. Primeiro, a alocação tem que fazer sentido, como todos os jogos de alocação. Rios tem que seguir rios, lagos tem que seguir lagos, tudo bem. Isso aqui não é uma colocação possível. Essas cores, elas são interações dos terrenos com as construções. Eu já explico. Mas, o que você tem que notar no primeiro momento, são as possibilidades fazerem sentido. As alocações fazerem sentido. Então, neste caso aqui, eu teria que girar isto aqui algumas vezes, para permitir uma colocação neste local, por exemplo. Isso aqui não é uma jogada válida, porque o rio está sendo interrompido. isso também não é uma jogada válida. Está clássico de todas as colocações de peça. Ok? Quando você coloca uma peça, você tem duas possibilidades adicionais. A primeira delas é, caso você coloque uma peça, e essa peça seja interessante em algum ponto estratégico do jogo, você pode realizar uma reserva de território por ela, tá? Todo jogador tem dois marcadores de reserva, que são esses marcadores de número 1 e 2. Você pode escolher qualquer um desses marcadores e colocar nessa peça. Tá bom? Isso aqui vai indicar que essa peça, ela tem um dono, teoricamente que é você, porém, qualquer jogador pode construir nessa peça, desde que te pague, você ganha isso aqui de ponto de vitória. Ok? Então, quem quiser construir nessa peça que eu reservei, vai ter que, eu vou ganhar, o dono da reserva ganha ou dois pontos de vitória, dependendo da reserva que for utilizada. Ok? Reservas que não forem, caso você fez uma reserva e acontecer um efeito aqui no jogo que impediu a reserva de ser concluída, simplesmente removida do jogo, ela volta automático para a sua mão. Você não pode remover uma reserva propositalmente, apenas se ela for desencadeada, essa retirada da reserva. Isso vai acontecer por conta de uma regrinha de construção que eu explico já já. Então, a primeira possibilidade quando você põe uma peça, se você quiser, você pode reservar. A segunda possibilidade é, caso a peça seja muito importante para você, você já poderá construir nela automaticamente. Porém, você vai precisar investir dois trabalhadores seus para você realizar a construção. Ok? Uma construção normal precisa de apenas um trabalhador. Porém, o único caso que você usa dois trabalhadores é quando você coloca uma peça e na mesma rodada você já vai construir sobre ela. Claro? Tranquilinho. Beleza. Sobre a construção. Quando você quiser fazer uma ação de construção, ao invés de pôr a peça, você coloca o teu marcador, o teu trabalhador no tile que você quer construir, pode ser em qualquer tile, à exceção desse inicial, que ele é uma peça que ela não pode receber nada sobre ela, ela é apenas um início de jogo. Você pode escolher qualquer uma das construções e colocar no mapa. Ok? Ela não tem nenhum custo atrelado. Porém, a construção ela tem que respeitar uma linha lógica. E aí você vai olhar esta cartinha aqui. Toda usina é o começo de linha. Do lado dela só pode ser construído torres. As torres podem ser feitas em quantidades diferentes. Ou seja, você pode colocar uma torre do lado da outra. Você não pode ter duas usinas próximas, adjacentes. Mas você pode ter duas torres adjacentes. Isso só acontece com a torre e com o poste. Caso contrário, toda a linha precisa seguir esta regra. Primeiro vem a usina, depois a torre, depois a subestação, o poste até chegar na cidade. Isso vai te gerar algumas ramificações interessantes. Neste caso aqui, vamos dizer que começou neste ponto. Dali em diante, peças adjacentes só podem receber postes. As peças adjacentes do poste só podem ser subestações ou mais postes para continuar expandindo a linha ou uma nova usina porque de repente ela também te permite continuar a linha, vir linhas diferentes de iluminação. Tá bom? Isso aqui vai ser importante observar. Por fim, a construção tem uma outra regrinha para ser levada em conta que é uma regra de trinca. Os tiles no mapa, quando eles estiverem colocados no mapa, eles permitem, você vai ter que olhar a construção, o tile para ver se ele não tem uma construção próxima. Então vamos lá, digamos que eu fiz uma usina neste ponto. A regra de trinca diz o seguinte, duas peças adjacentes, você pode ver nesta carta aqui, duas peças adjacentes, duas construções adjacentes impedem que uma terceira seja imediatamente conectada a essas duas. Em outras palavras, se eu tenho essa situação aqui, esta peça não pode receber construção porque eu já tenho duas outras peças criando uma trinca aqui. Essas duas impedem que este local receba novas construções. a mesma coisa vai acontecer para cá. Porque tem duas adjacentes. Porém, eu posso voltar a construir aqui porque eu só tenho uma construção adjacente. Você não tem mais nada aqui nesses outros dois lados aqui. Exato. Então vai ser meio que natural ele fazer alguns caminhos alternativos, ele não tende necessariamente a ficar tão grudadinho. porém, essas construções vão receber bônus de pontuação de acordo com as peças do tabuleiro que fizerem interações com essas cores. O que vai ser essas cores aqui? Quando você colocar uma peça no jogo, a proposta de pontuação está aqui do lado. Você vai fazer pontuação de acordo com peças iguais ou diferentes que você pôr no mapa. Isso aqui é uma tabelinha de pontuação dele. Os ícones aqui estão mostrando peças específicas. Você vai ignorar o tipo da peça e vai levar em conta o que está escrito. Você vai fazer um ponto quando você retirar trabalhadores de duas construções iguais, um ponto de três diferentes, dois pontos de três construções iguais, quatro pontos de quatro iguais e seis pontos de cinco diferentes. Tá bom? Além dessa pontua... A gente retira o trabalhador. Isso, quando você retirar o trabalhador. Porém, você só pontua quando esta linha estiver totalmente energizada, ou seja, houver uma ligação sólida de uma usina com todos os seus elementos até uma cidade. Ou seja, você só vai ter isso permitindo ser retirado para pontuar quando você tiver uma rede completa. É mais ou menos como se fosse na questão do que você só retira o cara que está na estrada quando você liga a estrada com o começo meio e fim. Exato. Ok. Só que isso aqui ele precisa ter essa condição e essa rede ela vai permitir ramificações para frente que vai te gerar novas possibilidades de jogo. Mas a princípio você só vai retirar esse carinha para pontuar quando as linhas estiverem totalmente eletrificadas. E para a gente poder fazer uma construção cada vez que vai fazer uma construção tem que ter que botar uma pecinha aqui. Exato. Aí é quando você retira retira tudo junto. Aí você tira o trabalhador a construção fica no mapa você só tira o trabalhador. Aí você vai tirar de acordo com o número de peças que você precisa para pontuar. Mas você vai tirar todos os trabalhadores juntos. Que você queira pontuar. Aqui por exemplo eu poderia ter uma situação de pontuar por exemplo por quatro diferentes. Eu posso pontuar os quatro diferentes ou eu posso em determinado momento digamos que você construiu neste local você é o vermelhinho construiu neste local mas ainda assim a cidade está eletrificada. Eu posso retirar dois diferentes meus para eu poder pontuar uma outra estrutura ou retirar três diferentes aí você vai levar a tabelinha que está aqui do lado. Tem que ser de trabalhadores diferentes. Porém quando você tirar esse trabalhador ou quando você for construir você vai ter que levar em conta a interação dos tiles das peças com as construções e aí você vai ver essas cores aqui nas laterais das peças cada peça cada peça com cada construção aqui vamos levar em conta esta esta esse poste cada construção quando você for retirar o teu trabalhador para pontuar você vai fazer a pontuação normal ali da tabelinha mais um ponto para cada aresta daquela cor da construção que toque a peça ou seja está vendo esta peça aqui que que tem uma face que a gente alocou ela vou mudar a câmera aqui a gente alocou ela com uma face laranja tocando esta construção isso aqui vai me dar um ponto a mais na hora que eu pontuar este poste se isso tivesse acontecido vou virar mais uma vez aqui seriam dois pontos extras assim então o que vai acontecer é o local que você vai pôr a peça e a construção vai fazer total sentido de acordo com a possibilidade de interação e pontuação dessas cores aqui no mapa e você vai ter assim não importa aonde você está construindo os elementos da sua peça não importa por exemplo essa usina aqui apesar de eu ter uma face roxa este tile para mim não importa o que vai importar são os outros que estão adjacentes a ele cada um deles vai gerar uma interação diferente você vai pontuar vai fazer um ponto para cada toque da mesma cor adjacente a sua construção até aí tranquilo? até aqui tudo bem tamo junto cara esta é a essência do jogo você precisa fazer então revisando você precisa posicionar uma peça se você posicionar uma peça você pode reservar ou construir mas você na mesma rodada na mesma peça você gasta dois trabalhadores ou se você não puser uma peça você pode construir em qualquer peça gastando um trabalhador apenas tá pra pontuar desculpa ou coloco uma peça ou constrói isso se você colocar uma peça você também pode reservar ou construir só que aí custando dois o problema é você tem que usar isso aqui com cuidado porque os seus nipples eles vão ficando presos igual você citou carcaçom eles vão ficando presos até o momento você pontui e você recupere alguns deles pra mão pra você poder voltar a jogar tá então tem que tomar um determinado cuidado com isso uma última coisa é a cidade cara não necessariamente porque mesmo que aconteça uma situação como essa todo mundo beneficia da linha né diferente por exemplo onde você pode efetivamente atrapalhar um jogador ao não construir na rua dele porque você não ganha nada com isso esse jogo ele de certa forma ele encoraja que os jogadores trabalhem na mesma linha de energia pra se beneficiar das construções que já existem porque não funciona do tipo você vai fazer a sua linha eu vou fazer a minha a gente tá fazendo uma competição aqui pra tentar fazer o melhor e trabalhar nessas linhas é algo é uma realidade tá então vai acontecer bastante de repente ainda que você fique travado você vai conseguir em um determinado ponto retirar esses trabalhadores quando eu terminar de eletrificar a linha beleza então eu vou me esforçar ao máximo pra não passar vergonha aqui no jogo justo uma uma última coisa é as cidades elas ficam presas aqui no tabuleiro de pontuação cada vez que tem cinco cidades só no jogo as peças são limitadas cada vez que você construir uma cidade no mapa vai entrar essa cartinha de pontuação aqui um bônus de pontuação a partir da próxima rodada que esta carta for revelada todos os contratos que forem cumpridos até que essa carta troque todos os contratos que forem cumpridos que tenham uma torre vão valer um ponto a mais não é por torre é uma vez por um dos contratos que for cumprido ou seja eu tirei aqui um trabalhador de uma torre está na temporada de torre eu vou receber um ponto a mais essa carta ela passa a valer só pra próxima rodada a partir do momento que uma cidade for colocada e caso uma nova cidade seja colocada entra-se um novo tipo de bônus que vale para a próxima rodada vai embora ele fica inviabilizado então o primeiro que está visível ali vai ser bônus por torres e se não só quando a primeira cidade for construída show deixa eu pôr os tiles aqui de volta opa voltaram todos para cá para nós começarmos o jogo cada um de nós precisa pegar uma peça daqui e posicionar no tabuleiro que vai fazer parte de um setup inicial eu vou começar colocando opa vamos fazer a sequência aqui da estrutura você pode posicionar onde você quiser uma coisinha só que eu esqueci as peças elas não têm restrições as construções podem ser feitas em qualquer terreno exceto a hidrelétrica que ela precisa estar num leito de água ok a hidrelétrica não precisa estar na nascente não precisa estar no nascedor não ela pode estar em qualquer leito de água ela não pode estar num território que não tenha água ok ok eu vou fazer uma coisa aqui assim ó a gente não depender só de um único caminho legal não sei se é legal né mas vamos lá vai ser situações interessantes vou fazer o seguinte eu vou começar minha primeira ação eu quero comprar uma peça ó já me quebrou a minha estratégia eu ia tentar fazer uma hidrelétrica aqui perto não vou conseguir eu vou pôr uma peça nova aqui deixa eu ver o que vai interagir com ela nada eu vou colocar essa peça aqui porque eu vou dar bônus pra cidade aqui que vai ser interessante só coloquei a peça eu posso fazer uma reserva eu vou fazer uma reservinha aqui se você quiser construir aqui eu vou ter que ganhar um ponto você joga os dois forem consumidos acabam eles ficam se revezando vem e volta não não você vem e volta quando alguém se eu construir aqui eu retiro ele sem ganhar pontos se outro jogador construir aqui eu retiro ele e eu ganho ponto de acordo com o valor dele e volta pra você pra poder e volta pra mão pra ser utilizada maravilha e aqui a gente tem a trilha também de pontos de vitória exato aí o marcadorzinho aqui pra gente controlar nossos pontos você joga vamos lá eu vou tentar fazer uma parada aqui puxar aqui o que que me aparece é não veio também o que eu estava esperando vai lá querido tá jogando tá bom eu pensei eu pensei que você ia construir pro mesmo lugar que eu eu pus aqui embaixo você fugiu pra cima a gente está tentando ir pra lados diferentes eu acho que eu vou por outra peça agora já me faz sentido agora ficou bonito agora eu gostei então eu vou fazer o seguinte eu vou por essa peça aqui e imediatamente eu vou construir uma hidrelétrica aqui tem um um bracinho de rio ali vou pôr uma hidrelétrica aqui você está vendo que a partir do momento que eu pus essa hidrelétrica essa peça que você pôs aqui me dá um ponto a mais pela interação vai lá deixa eu ver aqui uma coisa olha as construções do lado dessa hidrelétrica só pode ir postes sim sim eu vou fazer uma construção vai construção a gente não paga nada né não é só por um trabalhador tá fazendo um negócio diferente vamos lá tá eu vou pôr uma peça eu vou fazer o seguinte você não quer trabalhar comigo mesmo não não sei olha ali então vamos fazer o seguinte aqui vamos fazer um lobby o que você acha dessa estrutura aí estou dando a possibilidade de uma torrezinha entrar nesse lugar valendo um ponto agora eu gostei você vai ganhar uma eu vou ganhar dois depois pois é posso ir para lá então pode eu não vou reservar lá não porque senão você não vai construir é vamos lá então pode tirar aqui esse marcador show eu vou receber um ponto e vou pegar uma torre belezinha está jogando bacana eu vou continuar essa construção peraí não aqui vamos para outro lugar deixa eu pensar um pouquinho melhor aqui ah importante o fim do jogo acontece quando a última peça for colocada cada jogador tem uma rodada mais e aí acaba o jogo agora são 31 são 36 eu acho no total importante a sua última rodada depois que for colocada essa peça você pode optar por fazer ou não tá a pontuação da rodada também ela é opcional você fazer e não conta com uma ação então se você quiser pontuar em determinado momento não te custa a ação pontuar você pode fazer antes ou depois da sua ação normal do tour belezinha e Diego te pergunta uma coisa essa a arte é conceitual ou ela já é é conceitual ainda não ainda não tá sendo final não os componentes serão de plástico ou de madeira a ideia por enquanto é madeira se for um lançamento direto mas ele tem potencial de aplástico se a gente conseguir alguma coisa maior pra ele ele vai ficar bem bonitinho o jogo nesse ponto eu até prefiro peças de madeira é por enquanto ele funciona bem cara nada que me interessa eu acho que eu vou hum eu acho que eu vou fazer isso aqui eu vou reservar este local aqui me parece interessante vai lá deixa eu ver o que eu vou fazer tá ok eu vou pegar uma peça tem que gerar ela só quando ela tiver no tabuleiro você foi espertinho gerando bônus ainda cara eu vou já te paguei um né eu tenho que fazer valer isso que eu paguei ó eu vou colocar uma outra peça aqui porque eu acho que essa linha vai crescer eu vou virar isso aqui pra cá mas esse local aqui tem uma reserva grande se você quiser construir aqui aí aí você me ferra aí você tem que usar usa essa reserva que é estratégica quando você puser peça lembra disso esse caminho do rio aqui tá interessante aqui ele tem dois caminhos possíveis e aqui ó neste momento a regra da tem começar a fazer sentido aonde você construir você vai matar a peça do lado e talvez o caminho que está sendo feito depois isso é válido sim é válido então beleza eu achei que você ia fazer outra coisa aí não sei se foi uma boa jogada vamos descobrir no final do jogo vamos ver o que que você vai fazer depois eu vou fazer o eu já vou dar sequência aqui para você então eu já vou pôr a torre que a gente precisa para começar para dar sequência na nossa ligação elétrica ok então daqui dessa sua torre agora você pode continuar fazendo torres ou colocar uma subestação para começar a distribuir postes ok ou dá para receber outra hidrelétrica também caso seja seu objetivo e aqui no caso se quiser eu já posso retirar esse jogador esse carinha e reponto como três iguais né como dois iguais ah porque só esses dois são meus aqui isso tá tá belezinha eu vou arriscar puxando aqui uma construção puxando um tile o que vai aparecer aqui ué flipa tá deixa eu ver o que eu tenho aqui ok papapá ali tá trinca ali não pode aqui eu vou botar esse lugar bacana deixa eu ver aqui peraí droga não aqui não cabe não cabe nessa sequência não os rios ali estão lineares mas mas ele tem uma saídinha de rio aqui que tá meio coberta ali tem uma sequência de rio ou você pode pôr ele virado também com os fotos momento emoção muitas decisões a tomar essa colocação de peça ela é muito importante cara porque ela dá um toque onde você tá incentivando de acordo com os bônus que essas laterais podem gerar então os investidores nós investidores olhamos de uma forma diferente para o território tá bom eu acho que eu vou fazer o seguinte ah e lembrando que você só pode pontuar quando a rede elétrica estiver completa tá ela tem que ser ela tem que ser totalmente eletrificada é por isso que de certa forma a gente tem que um determinado grau trabalhar em conjunto tem razão porque senão não se pontua tem razão princípio carcaçona esqueci isso é eu vou fazer o seguinte eu vou retirar essa minha reserva eu quero fazer uma construção aqui só que eu vou pôr uma cidade aqui ficou claro agora o que eu tô querendo fazer a gente precisa dar a volta aqui aí pus uma cidade vai entrar um bônus olha só tô te ajudando muito cara pra você poder me ajudar a partir dessa próxima rodada contratos de torre valem um ponto a mais ou seja a gente tem que você é interessante pra você investir nessa linha é claro vai ser pra mim também porque eu também tenho torre mas tá vamos lá deixa eu ver se eu consigo quando eu puxo um tile eu tenho necessariamente que construir em cima dele eu não posso botar um tile e construir em cima de outro não se você quiser construir tem que ser em cima dele tem que ser em cima dele tem só duas peças aqui eu vou ter que fazer uma jogada ruim que vai te beneficiar muito mas eu tenho interesse em fechar logo isso isso aqui não vai só poderia botar pra cá também não vai necessariamente eu vou ter que botar pra cá ou dar uma volta enorme ou coloca se você quiser fazer rápido ou você constrói aqui mas aqui eu poderia construir uma um poste aí tem que ser um poste e aí eu vou acabar fazendo uma subestação nesse local mas eu vou depender na verdade eu vou fazer dependendo da sua jogada porque dependendo que você construir e da onde você construir afeta ou não minha decisão olha que safado ainda gerou um pontinho pra ele a mais acabou me favorecendo vamos ver vai lá não era o que eu queria mas essa peça é rara cara é aqui um pontinho pra subestação ali ainda aí agora já valeu a pena aí eu vou pegar aqui e vou fazer a subestação ali você vai ganhar mais dois pontos então ganhar dois pontos mas diminui também o meu prejuízo legal vou ter que pôr uma outra peça pô e a peça foi perfeita eu preciso virar essa peça aqui direito eu vou pôr uma reservinha de um aqui até porque o poste ali já vai valer um pelo menos vem cá eu acho que a gente pode trocar essa tua peça aqui Diego e botar a minha porque por enquanto só eu estou te dando ponto aqui você não quer reservar o território eu estou me sentindo que eu estiver jogando com o governo sabe tipo um quarto do que eu recebo passa pra você eu sou seu sócio pô vamos lá tá faltando ali pra poder iluminar a cidade tá faltando a gente fazer uma poste fazer um poste onde é que vale a pena fazer esse poste aqui eu não posso tem que fazer aqui eu ganho um ponto você vai ganhar um ponto também tá pelo menos a gente vai levar isso embora vamos lá vamos lá isso aqui é pra gente ver como é que o jogo funciona show de bola olha só agora a lista é eletrificada tá maravilha então a partida hidrelétrica torre subestação poste e casa neste momento que você quiser você já pode pontuar beleza qualquer peça dessa estrutura você já pode retirar e pontuar maravilha se você quiser manter pra turnos pra frente também a decisão sua você não precisa pontuar é opcional a pontuação não eu tô sem nada eu vou retirar e aí você só pode retirar um por vez pode retirar todos como é que é não o que que você quer pontuar por exemplo você tem a possibilidade de pontuar três diferentes você pode pontuar um poste uma subestação e uma torre por um ponto três diferentes ou dois iguais por um ponto no caso tirando as duas torres por um ponto sim eu vou querer pontuar essas duas torres aqui então tá bom retira os dois tá aí deixa eu ver se eu entendi aí aqui são dois iguais então primeiro dois iguais você vai fazer um ponto você é o vermelho né vermelho você vai fazer mais um ponto pelo contrato porque você tirou uma torre isso e vamos ver os terrenos agora então este terreno aqui ele recebe mais um mais dois mais três mais quatro pontos esse território aqui é um território valorizadíssimo para a torre e este outro território que você tirou ele recebe mais um olha o salto que você deu é isso aí ok tranquila a pontuação? tranquilo tranquilinho e aí na próxima rodada eu posso pontuar três iguais não, tá não posso pontuar mais nada porque agora tem que ter esses aqui que são diferentes belezinha show tem que fazer alguma coisa para ficar diferente vamos lá eu preciso pontuar eu vou precisar pontuar os diferentinhos aqui eu vou ter que pontuar também na minha rodada antes de começar meu turno eu vou já pontuar eu vou ter que pontuar essa usina vou pontuar a torre e a casa tá então vai ser pelo três diferentes dá um ponto mais um ponto porque meu contrato tem uma torre ok e aí território é esta cidade aqui ganha mais um ponto é esta torre não ganha e esta usina ela ganha mais um ponto então eu faço mais olha aí o prejuízo acho que maior foi meu viu que você eu recebi um monte de território mas você explodiu num território ali de reserva eu consegui fazer valer que eles podem estar te pagando é verdade eu vou pôr peça eu acho que neste momento eu posso fazer o seguinte não aqui não é interessante aqui você já pontuou ah não aqui você ainda não pontua a gente vai fazer o seguinte eu vou pôr esta peça aqui dá para a gente recomeçar esta linha a partir daqui de outra maneira talvez não acho que é melhor a gente fazer já a partir dessa aqui vai dar trinca vai ser daqui deixa eu virar mais uma vez ele aqui pronto ok posso pegar pode ir pode ir vamos lá vamos ver esse daqui se não é aqui minha formação também não é aqui esse negócio aqui está ruim deixa eu ver aqui uma coisa deixa eu ver aqui uma coisa tá belezinha show vou partir para essa linha aqui então porque agora tem pontinho rodando exatamente então está em casa vá lá para dar uma ideia eu solto eu solto esse carinha que está preso ali é vamos lá pegar para cá o que a gente tem aqui depois disso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tem que soltar primeiro antes de você virar senão ele vai revirar de novo e eu vou fazer uma reservinha o que você está entendendo? bom, eu vou furar o seu balão um pedacinho aqui porque eu acho que eu vou vir para essa peça fazer uma subestação aqui e agora essa aqui está trincada, ela não pode receber construção vai lá essa parte da trinca, cara, isso é muito é brain mind o negócio você tem que penar um pouquinho para entender inclusive você consegue travar os jogadores de maneiras muito inteligentes quando você tem mais de um jogador você tem 3, 4 jogadores você consegue criar uma interação, uma disputa territorial muito interessante inviabilizando totalmente algumas jogadas como por exemplo essa aqui que você fez você vai ter que dar uma voltinha agora para poder aproveitar essa reserva eu vou tentar fazer o seguinte vou botar para aquilo mais tarde não, não é isso não, seu burro aqui eu vou fazer uma coisa eu posso botar uma cidade aqui, não posso? pode, você tem que gastar 2 trabalhadores para fazer essa cidade eu vou fazer isso vou botar aqui vou botar uma cidade porque pelo menos já vou livrar tudo isso a cidade está aqui a cidade está aqui e vai entrar uma nova carta de bônus a partir da próxima rodada a pontuação é por subestações belezinha você vai querer pontuar alguma coisa já? já eu vou querer retirar isso daqui porque eu tenho 3 diferentes aqui, né? sim tem a... é, a usina aqui não está fixa tem 3 diferentes vou tirar esses 3 aqui pode ser? esses 4 na verdade 3 diferentes vai te dar 1 ponto e território o que você tem aí? você tem 1 ponto dessa subestação não tem sim aqui tem 1 ponto daqui subestação o poste você tem 1, 2 pontos e mais 1 da cidade então são 4 no total a mais isso e eu recebo mais 1 porque isso aqui é uma subestação que está ganhando ponto agora então essa aqui é a partir da próxima rodada você não pode trocar o bônus e já pontuar o extra tá bom sem problema quando acontece a cidade ele invalida a entrada o aproveitamento do bônus sem problema fica para a próxima vou estou pronto consegui pegar pronto tá eu vou ter que por peça então porque cara que joguinho bom hein gostoso ele muito ficou muito estratégico vou só ganhar um pontinho ali porque essa peça não interessa para nada vai lá vamos lá a gente tem que fazer aqui agora o que a gente pode fazer aqui concentração total na criança aqui para a gente ver o que que vai aparecer essa linha pode ser interessante vou puxar uma aqui uma peça de lago falei nele agora uma peça de lago aqui seria interessante para a gente aproveitar essa subestação e postear para cá aqui mas a peça de lago é é porque aí você consegue dar sequência nessa subestação para o outro lado como poderia botar mais um poste e uma represa ali na parte um poste e cidade de novo né continuar poste mas não sei se de repente mais um negócio para você também neste momento é investir aqui embaixo para você liberar o seu sua usina eu estou tentando porque aquele cara está preso ali é você não vai conseguir fazer muita coisa e se tem uma reserva semi-morta aqui e aí não entra porque esse aqui rio e rio ah então o lago aqui ele não é uma ligação válida ele tem muita água em parte de terra ah entendi teria que ser uma coisa mais que nessa daqui de cima é tem que ser lago com lago entendi entendi então vou fazer o seguinte ok tá bom eu vou comprar de novo ó eu acho que agora a gente tem um bom momento para investir opa a minha subestação saiu dali não sei por que mas eu esse território aqui ele vale alguma coisa senão a gente não chega a dar volta só um instantinho vai lá construção aqui se vier para cá não vai ganhar muito ponto eu vou tentar fazer outra coisa vou puxar aqui vou forçar a sorte aqui aqui eu já aqui eu já posso fazer isso não não dá não vai caber aí nesse ponto essa peça não cabe aqui e agora José eu vou tentar fazer outra coisa então peraí aquele ali trincou não pode ir para lá se os dois locais trincaram mas você pode é você tem que buscar saídas aqui para ela encaixa em muitos locais mas nenhuma rede direta vai ajudar a gente diretamente então vou voltar para cá vai está jogando tá eu vou puxar uma outra peça aqui rapaz 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 o pior é que toda vez que eu estou fazendo isso você está me dando ponto tá eu vou fazer isso aqui vou tentar incentivar não vou colocar isso aqui não pronto vou fazer isso aqui porque eu quero incentivar você a fazer um postinho ali sim se não eu faço ali já começa a valer só que estou pensando em fazer outra coisa vou fazer ali uma uma rede vou fazer um laranjinha vou fazer um post ali exatamente isso então pode pegar o teu ponto vou botar um post ali opa eu gosto de pegar pontos essa questão da reserva é fundamental para esse jogo é você você saber aonde colocar e como incentivar pelas peças é muito legal cara aqui eu tenho um plano maligno em mente eu preciso da perfeita olha que beleza um plano bom em mente que pode ser isto aqui eu já vou gastar dois trabalhadores que eu quero pôr uma cidadezinha aqui entra um novo bônus agora o bônus é pontuar cidade pode estar a partir da próxima rodada e estamos apenas em poste de ligar isso aí está interessante pode jogar vamos lá cara estão vendo umas peças muito ruins para mim incrível nada está te bombando nada está me beneficiando pelo menos ganha você ganha alguma coisa com construção nada está me beneficiando absolutamente nada vai lá está jogando eu queria outra coisa mas o plano que eu fiz não foi muito bom eu vou pontuar antes de tudo é uma pena não vou conseguir pontuar cinco eu vou ter que pontuar três diferentes mesmo senão não jogo bom vou pontuar este carinha esses três carinhas deixa eu virar eles aqui para saber desculpa é verdade eu preciso construir primeiro e aí eu pontuo pronto vou construir primeiro e agora eu vou pontuar eu vou pontuar a cidade deixa eu deitar esse carinha aqui para saber que eu preciso pontuar ela eu vou pontuar o poste vai ficar aí eu vou pontuar a subestação e a torre tá bom então vamos lá a cidade vai me dar primeiro eu vou fazer um do contrato mais um dois dessa cidade de adjacência mais o contrato eu coloquei a cidade na rodada anterior então mais um do contrato que tem uma cidade mais um desta aresta dois três dessa pontinha de nada aqui ó ok nossa essa vai doer três daqui um dois três e mais dois dessa foi boa pode jogar vamos lá fazer a pergunta aqui eu posso botar uma cidade né por acaso se sair uma peça aqui não porque a cidade só pode ter adjacência a poste então teria que ter aqui no teu território por exemplo um um poste para ir voltar para ter cidade entendi entendi mas aqui eu não posso botar um poste aqui solto né eu teria que ligar pode porque está saindo dessa cidade aqui ó você tira da cidade a cidade pode receber poste do lado de acordo com a regra de construção e e ela continua na linha eletrificada porque sai de uma cidade junto outro poste e vai para outra cidade sem problema nenhum ok tá estou vendo aqui como é que eu vou fazer aqui eu posso botar uma distribuição né aqui essa peça está trincada ó ah verdade tem aqui tem aqui essa está trincada dessa substração em volta aqui está tudo trincado por conta da linha ela está morta ela só está dando bônus tá certo é eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um poste aqui é não tem como fazer diferente vale muito a pena esse local aí agora eu vou abrir peça nossa nossa que ruim neste momento do jogo isto não é interesting cara eu não tenho mais peça nenhuma para nem para me incentivar com isso aqui ah o pior é que aqui está trincado aqui está trincado aqui pode ser um local viável porque aqui ainda tem a possibilidade da gente fazer uma uma linha Diego a gente fica limitado a quantidade de peças que está no tabuleiro né a gente precisa só as duas instalações acabou ou acabou 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 ok aí você vai ter que lutar para pontuar com o que tem disponível certo vamos lá aqui eu não vou poder botar nada por conta da regra da trinca então essa parte que está morta né essa peça você pode até pôr para incentivar a sua construção mas nada se constrói mais exatamente olha aqui eu poderia botar uma cidade né porque tem poste aqui agora cabe cidade aí cabe cidade aqui vou botar uma cidade ali show de bola então próximo bônus agora são usinas tá opa a partir da próxima rodada maravilha então se você quiser segurar como é e tá eletricidade então na próxima rodada se você já quiser pontuar você também consegue talvez seja mais interessante você esperar a não é que você tem iguais se por acaso você tirar de usina você ganha um ponto extra eu vou eu vou esperar eu vou esperar tá eu vou ter que por peça gente não tá muito favorável isso aqui não hein nada favorável nada favorável que triste isso aqui vai lá tá eu pontuo primeiro ou eu pontuo no final da rodada é antes ou depois você escolhe tá eu vou querer pontuar então agora tá porque eu quero soltar esse e esse daqui tá você vai fazer três diferentes dá um ponto isso mais um ponto porque tem uma hidrelétrica no teu contrato isso esta peça aqui não tem nada de bônus né exatamente vem embora esta aqui tem um dois e a cidade não tem nada cidade que eu tava planejando você me conseguiu me arrebentar mas tudo bem foi padrão eu eu cortei e agora você pode fazer a sua ação normal tá vamos lá vou puxar aqui o que que tá botando agora ali a hidrelétrica tem um cigarinho que tá aqui momentos de decisões trincado trinca 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 tem que achar umas arestas específicas agora pra ele crescer é pra ver pra gente vale a pena cara não achei nada é muito vou botar ali olha aí temos alguns locais pra sair linha vou pegar a peça de novo acho que vou começar a fazer um crescimento diferente aqui é reservinha de um aqui eu acho que não foi uma decisão muito boa uma decisão horrível na verdade baseado no número de peças que a gente tem tem só mais uma cidade pra entrar esse rio aqui eu acho que nem tem peça pra essa conexão toda do rio aí ao contrário vai eita tem que ser assim pra poder entrar mas aí não me vale a pena que eu queria botar pra poder pontuar mais aí a única coisa que você poderia fazer é colocar ele aqui mas aí você só vai pontuar quando for retirar eu pontuo eu ainda me confundo com esses botões eu vou fazer vou fazer o que eu tenho que fazer certo aqui agora vou construir torre aqui em cima vai vai fica bonitinho aqui ia ficar mas não cabe não cabe até cabe não os rios de lava de novo é verdade essa parte tá me pegando vamos lá cara acho que eu vou botar pra cá e eu vou começar a construir alguma coisa aqui vamos lá ué pronto aí tá eu vou fazer uma reserva aqui vai pô não tem nada incentivando ali eu vou comprar uma peça ai 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 e agora hein porque depois eu vou acabar fazendo mais uma eu vou conseguir uma duas será que vai dar pra fazer três eu acho que é eu acho que assim tá bom eu acho que assim tá bom e não cara assim não pelo amor de deus assim tá bom e eu vou construir isso aqui mas vai ser pode acontecer de dar certo deixa eu ver se eu fizer outra não não eu não vou fazer isso porque existe um risco enorme de você me locar que isso eu nunca faria isso cara eu vou apenas reservar isso aqui ok eu vou fazer uma construção aqui pegar uma substração eu fiz o contrário eu fiz o contrário pensando em fazer uma construção e acabei fazendo outra eu tinha que ter virado de novo mas se bem que essa ia apontar no poste também vou comprar outra coisa aqui lindo assim eu acho que fica bom vai você tá querendo me comprar com esses teus pontos é uma boa forma de incentivo você tem um ponto a sua disposição eu estou te dando um ponto eu vou te dar dois você ainda está com o contrato aberto deixa eu ver aqui o que eu posso fazer posso pegar também e ir para outro lugar deixa eu ver pode aqui não posso poderia botar para cá mas vou ter a dependência de ter alguma água isso é muito situacional são eu não sei se são três ou quatro lagos no jogo teoricamente eu não sei se tem três ou quatro se tiver três já foram todas as peças de lagos um lago está aqui um está aqui um está aqui pode ser que tenha quatro eu não me lembro a contagem exata dessa peça eu vou fazer o seguinte eu vou tem carinha sobrante vou fazer aqui vamos embora isso daqui eu vou construir aqui eu posso construir não posso? pode pode construir direto não eu vou construir paga dois mil não eu vou construir aqui eu vou botar logo uma cidade já botei logo a última cidade tá então agora o próximo bônus é pontuar torres ou desculpa postes e agora nós temos quatro peças você me deixou numa sinuquinha de bico aqui a ideia era mais ou menos essa não vou te enganar não é porque eu posso pontuar dois mas eu não posso pontuar três diferentes isso ficou ruim pra mim agora eu já tenho um poste aqui eu tenho eu tenho uma torre aqui e agora eu precisaria de alguma peça diferente dá pra fazer mas vai depender de tempo deixa eu ver como é que estão as torres aqui não entra mais cidades então este local está morto essa torre está trincada nossa não dá pra entrar nada do lado dessa torre isso foi péssimo pra mim essa torre está trincada péssimo pra mim também eu estou locado por causa da falta de torres eu não posso usar subestações mas eu poderia tirar subestações a partir de postes fazendo o caminho ao contrário mas aí ele tem que sair de uma cidade no entanto eu teria que fazer um esforço gigantesco pra reconectar ele por exemplo essa cidade aqui posso fazer o caminho ao contrário cidade postes instalar uma subestação aqui e ter que vir reconstruindo as torres até reconectar provavelmente nessas não dá tempo não tem nem peça suficiente pra isso eu não estou vendo muitas saídas mas isso aqui também vai ficar caro pra ti eu precisaria eu precisaria de postes 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 eu não posso pontuar soma diferente mas eu posso pontuar dois iguais ah eu vou ter que fazer esse poste aqui vou perder os dois pontos você ia me dar vou fazer um poste cara estava muito bom se você não fosse fazer eu faria isso e agora pelo menos eu pontuo esses postes aqui eu vou pontuar este e este então dois iguais dá um pontinho nossos contratos foram muito pequenos foram foi um pontinho mais um pontinho dessa carta bônus e aí vamos ver território este aqui me dá um ponto a mais desta peça e este aqui não me dá nada um pontinho magro a mais aqui triste isso pode ir eu posso botar um poste aqui posso né pode vou fazer isso porém ele não está numa rede eletrificada o caminho dele está sendo diferente você teria que reconectar ele por outro caminho igual eu estava tentando fazer a sua melhor saída talvez é este pedaço aqui vou tentar botar um poste aqui poste 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 só que aí depende de ter a peça ficou bem apertado para ti agora isso aqui eu tenho dois diferentes dois diferentes não fazem nada tem três diferentes você tem subestação você tem cidade você tem um poste aqui embaixo ah é porque isso aqui já está ligado tem razão tem razão eu vou retirar isso aqui então tá eu vou retirar isso daqui como não tem mais cidades e a gente está bem trancado de jogo aqui nos mapas a gente vai pelo número de peças a gente não vai conseguir provavelmente trabalhar para poder conectar outra rede talvez seja mais vantajoso para ti esgotando essas peças atrás de bônus antes de pontuar porque vai ser a última pontuação basicamente que você vai fazer porque tem como fazer uma última pontuação depois né não vai ter mais nada não tem quase peça mais para pôr tem razão vamos lá vai ficar bem magro olha aí daria mais um pontinho aqui aqui não vai eu deveria ter feito a mesma coisa e não pensei nisso tem que ser nessa aqui do campo tá mas tem o lago aqui ó ela tem que encaixar aqui até parece que eu nunca joguei carcassone cara é é o pior é que eu só vou ter que matar peça agora porque eu ranquei eu burramente ranquei todas as minhas peças na pontuação final eu vou será que isso aqui te trava aqui? trava você não põe peça para gerar ponta olha lá ó último lago tem 4 lagos deixa eu ver para onde eu posso botar ele deixa eu ver aqui não beneficia nada deixa eu ter como beneficiar aqui aqui teria que ser não vai tem um rio aqui e aqui ele também entra porque tem outro rio nada peça morta né ficou bem ruim isso aqui então deixa bonitinho né eu vou pôr a última peça para evitar que você pontue aqui embaixo e dessa última peça colocada cada vez mais uma ação você pode ou não fazer você joga deixa eu ver o que que eu posso criar aqui o que que eu posso colocar para de repente pontuar alguma coisa pode tirar só as suas peças basicamente não posso botar nada já está trincado poderia botar um poste aqui poderia né pode só não vai ele não vai surtir efeito para ti ele tem uma condição de empate ao fim do jogo tá que é quem tiver mais meeples mantidos no tabuleiro no caso de persistir empate entendi talvez seja a única vantagem para você fazer eu vou pontuar então eu vou retirar vou retirar as minhas peças todas tá então você vai fazer por três diferentes né isso isso dá um ponto tem poste você faz mais um ponto isso e os territórios esse aqui ele me dá mais três um, dois, três já foi esse aqui ele te dá mais dois dois e esse aqui não te dá mais nada não te dá mais nada agora é você eu eu ainda poderia pôr uma construção no tabuleiro só para fim de desempate mas eu vou pular a minha última ação porque eu não tenho mais o que fazer efetivamente o jogo ele ele se encerrou e eu tomei uma virada aos 45 do segundo cara para mim foi fim de jogo muito bom o jogo muito legal é gostei muito dessa questão do do tile placement a a regra de trinca cara esse impeditivo é um quebra-cuca bem gostosinho a questão dos pontos de bônus essa parte de você ficar travando reservando a área foi uma coisa que eu não tive maestria nisso não tive a manha você ganhou muito ponto em cima de mim é mas eu fui mal porque eu só fui em contratinhos muito pequenos eu poderia ter distribuído melhor o jogo mas eu acabei focando em tentar reservar para poder ganhar para ter que estar em cima das reservas e eu fomentei poucas construções eu acabei perdendo na corrida por causa dos bônus de território você soube construir nos locais mais valorizados ainda que isso desse ponto para o seu oponente isso cara muito bom adorei o jogo estou doido para ver como é que vai ser a versão física dele Diego para quem quiser jogar o elétrica para conhecer também como é que pode fazer vocês vão estar disponibilizando durante a Spiel vai ter mesa como é que é para o pessoal conhecer tem mesa aqui na Spiel você simplesmente acessa o booth o stand da Mipo BR e já tem todos os horários de mesas com monitoria você simplesmente pode acessar pode se reservar pedir horário em qualquer uma das mesas disponíveis vai ter um monitor pronto para te explicar o jogo você vai poder curtir o jogo durante todo esse período da feira e ele é para até quantos jogadores de 2 a 4 maravilha galera vamos ficando por aqui Diego muito obrigado pessoal eu que agradeço esse foi elétrica desculpa Diego vamos lá aos 45 segundos eu tomei uma virada muito bacana o jogo é cara eu acho isso bom porque ele te mostra que você tem não é tipo de jogo que alguém sai na frente e não tem como você recuperar o jogo em um determinado ponto ali o tanto de pontos que eu estava na tua frente você fala assim pô eu estou fazendo alguma coisa errada e não é ele está muito bem balanceado ele está muito bem balanceado eu comecei na frente depois você liderou o jogo quase que o tempo todo e no final eu consegui fazer esses pontos esses por conta das localizações que eu dei sorte na hora de colocar os tiles no entorno cara aí não é necessariamente quer dizer ele tem muito ele tem um pouco de fator sorte que é o da compra de tiles é o mesmo efeito de tile por exemplo você vai ter essa situação porém tudo isso ele é você tem formas de você mitigar essa sorte no jogo todo com essa questão da trinca porque nem toda peça que você comprar ela é posta ou ela é útil e o lance das reservas é muito legal então cara ele está num balanço muito interessante ele te dá decisões muito muito importantes mesmo para um jogo que tem uma aleatoriedade na compra de peças altas o volume de decisões que você toma é bem interessante cara essa questão da reserva achei muito legal tem vezes que você puxa uma peça e você não tem o que fazer naquele momento e você sabe que o teu adversário vai se beneficiar daquilo então posso não ficar naquela droga vou botar isso no lugar mais inútil possível não você coloca no lugar bom e você coloca a reserva de peça para você poder pontuar em cima disso isso é um diferencial gigante do Carcassoni e digo mais ele tem um outro elemento importante dessa reserva que dá um brilho para o jogo você viu isso acontecer em todas as primeiras do começo do jogo às vezes eu estou com o tile reservado você olha e fala não tem vantagem nenhuma eu construir ali só que aí eu propositalmente posso fomentar aquele tile para que algum oponente troque ponto comigo exatamente ou se ele não quiser se ele for muito negativista a ponto de não trocar ponto comigo aquela peça que eu comprei ela não é desperdiçada eu posso posicionar ela de uma forma que se eu souber colocar eu posso ganhar um ponto através da reserva ou ganhar um ponto incentivando o jogador a me devolver esse ponto da reserva dando um ponto para ele você acaba fazendo uma relação de troca que ela precisa acontecer nesse jogo porque ele ele não é semi-coop só que todo mundo tem que trabalhar nas mesmas ligações elétricas caso contrário você não vai conseguir fazer a sua única linha sozinho o jogo inteiro não vai não vai você pode até conseguir mas vai ser muito custoso você conseguir fazer isso e não sei se vai valer a pena não você tem que aproveitar as oportunidades e isso vai envolver você isso vai envolver negociar e é engraçado o cara de ver que nos nossos playtests nas últimas rodadas da partida começa a aparecer cartéis então assim dois jogadores começam a falar assim cara eu vou ali eu vou construir aquilo você vai do lado e construir aquilo para a gente liberar aquela linha beleza beleza estamos acertados aí os outros jogadores ficam tentando travar esse cartel esse pessoal tentando construir aí quando um põe a peça para falar eu fiz a minha parte vai lá e faz a sua e o outro cara vai lá e fala não eu não vou fazer eu vou fazer outra coisa ele começa a gerar alguns elementos políticos no jogo com mais de dois jogadores muito inteligentes muito bom gostei muito estou doido já para ver a versão física Diego querido mais uma vez te agradeço muito obrigado galera essa foi esse foi elétrica e vamos para a espio vamos jogar abraço grande pessoal abraço vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí